Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar um desenho animado, uma história animada pelo celular utilizando a ferramenta Canva e eu vou te ensinar o passo a passo do zero, como criar o roteiro, como gerar a narração, como gerar as imagens com a inteligência artificial do Canva, como inserir música de fundo e também as animações um conteúdo bem completo que você consegue fazer tudo pelo celular e se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, aproveita e já se inscreva no nosso canal deixe seu like, seu comentário e ative o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que postamos aqui no nosso canal e agora sim, pegue o seu celular e vamos começar o nosso conteúdo de hoje o primeiro passo de todos que você precisará fazer é baixar a ferramenta Canva no seu celular é só você ir na loja de aplicativo do seu celular, pesquisar por Canva para baixar e instalar no seu celular, é uma etapa bem simples quando você for fazer a instalação, vai aparecer a opção para você continuar com sua conta do Google com algum endereço de e-mail ou com sua conta do Facebook eu geralmente opto pela conta do Google, que para mim é mais fácil aí você vê qual que vai ser melhor para você feito a instalação, agora nós vamos para a próxima etapa a próxima etapa será nós criarmos uma história, um roteiro para o nosso vídeo animado então para isso nós vamos utilizar o ChatGPT o ChatGPT também é possível você baixar ele na sua loja de aplicativos mas eu vou utilizar ele pelo Google mesmo então nós vamos acessar o Google e aqui você pode digitar por ChatGPT vai ser esse primeiro site disponível aqui o meu já acessou diretamente porque eu já tenho uma conta aqui no ChatGPT, se você não tiver você precisará também criar uma conta e também será possível você acessar através da sua conta do Google para a história animada que eu vou criar aqui eu optei por criar tipo história de fábula então como que eu pedi aqui para o ChatGPT? eu coloquei dessa forma Olá, me dê ideias de fábulas educacionais com animais para o público infantil a fábula tem que contar a história de dois animais juntos pela floresta então o ChatGPT que me trouxe algumas sugestões de fábula a primeira foi a tartaruga e o coelho amigos logo em seguida veio a coruja sábia e o macaco curioso o leão aprendiz e a borboleta sábia ele trouxe somente essas três então eu coloquei para ele continue que é para ele me dar mais ideias e ele trouxe o pássaro cantor e a formiga laboriosa e a fábula 5, o elefante gentil e a lontra brincalhona entre essas sugestões que ele trouxe eu escolhi criar o nosso vídeo com a fábula 5 que é o elefante gentil e a lontra brincalhona eu peguei alguns trechos aqui dessa sugestão que ele trouxe para montar o meu roteiro para você caso queira uma história mais longa se você for subir esse vídeo aqui no youtube você pode pedir para ele contar a história completa da fábula que você escolher igual eu coloquei aqui me conte a história da fábula 5 aí ele trouxe aqui uma história mais longa bem mais completa do que aquele pequeno resumo que ele trouxe na sugestão para criar aqui um vídeo exemplo para vocês eu peguei o resumo da sugestão para que ficasse um vídeo mais curto e não ficasse um vídeo muito longo cansativo e repetitivo com o roteiro criado agora nós vamos transformar esse roteiro em uma narração e para isso nós vamos utilizar a plataforma de inteligência artificial da Eleven Labs que tem umas vozes disponíveis super realistas na minha opinião então nós vamos abrir uma nova guia aqui no google e você vai digitar por Eleven Labs se você gostar e se sentir à vontade você pode utilizar a sua própria voz para narrar a sua história eu vou utilizar uma voz sintética aqui da Eleven Labs mesmo então agora nós vamos voltar aqui no chat GPT e vamos copiar um pequeno trecho da história para gerar essa narração você clica e arrasta os trechos que você deseja copiar eu vou copiar até aqui e vai aparecer essa opção para copiar então nós vamos clicar vamos voltar no Eleven Labs vamos pressionar que irá aparecer a opção de colar agora aqui no início da história nós vamos colocar o título então nós vamos dar um enter e aqui em cima vamos colocar o título da história o elefante gentil e a lontra brincalhona depois de colado o texto aqui você vai escolher uma voz para a sua narração eu optei por escolher a voz da Dorothy que ela já é específica para narrações de histórias infantis mas aqui tem vozes masculinas e femininas aí você analisa, ouve e escolhe a melhor voz para narrar a sua história o próximo passo é você vir aqui e clicar para gerar depois que gerar a narração você vem aqui nessa setinha e clica para fazer o download roteiro criado, narração gerada agora nós vamos lá no aplicativo do Canva e gerar as imagens da história dentro do próprio Canva através da sua ferramenta de inteligência artificial de texto para imagem então você abre o aplicativo do Canva aqui na tela inicial do Canva você terá vários botões, funções e aplicativos aqui nessa parte superior você terá vários menus onde você pode criar vários trabalhos diferentes então nós vamos selecionar essa opção aqui de vídeos aqui você vai ter vídeos para o formato de YouTube de 1920x1080 vai ter vídeos para Facebook, para as Reels, para o TikTok tem aqui para o YouTube também e várias outras opções de vídeos então nós vamos clicar nessa opção aqui de vídeo para o YouTube aqui vai ter alguns modelos pré-prontos que você pode utilizar modificando mas nós vamos criar um vídeo do zero então você vai clicar nesse mais que vai abrir um arquivo em branco para você começar a sua criação nós vamos deixar essa primeira página em branco que aqui vai vir o título da história você vem, clica nesse mais para que adicione uma próxima página e a ferramenta de inteligência artificial que nós vamos utilizar aqui no Canva para gerar as imagens você encontrará ela lá em aplicativos você vem nesse mais logo aqui abaixo nesse menu você vai passar para o lado direito e vai selecionar essa opção aqui de aplicativos aqui na lupa você vai pesquisar por mídia mágica e vai clicar na opção de mídia mágica vai ser esse primeiro aplicativo aqui roxinho você clica e aqui você terá duas opções que é de texto para imagem e texto para vídeo nós vamos utilizar a função de texto para imagem aqui primeiramente você vai descrever as características da imagem que você deseja pesquisar que no caso é o prompt logo aqui abaixo você vai escolher um estilo e logo em seguida a proporção você vai ser quadrado, paisagem ou retrato aqui nessa opção de estilo você vai clicar para ver tudo tem vários estilos divididos em categorias vocês tem a categoria fotografia arte digital e belas artes para o nosso vídeo de hoje nós vamos selecionar aqui na categoria arte digital essa opção aqui de arte conceitual e vamos colocar a opção da dimensão paisagem agora logo aqui acima nós vamos digitar o prompt no início da minha história começa contando no coração da floresta um elefante gentil chamado Eloy e uma lontra brincalhona chamada Lila primeiramente vamos pesquisar aqui uma imagem de uma floresta eu vou colocar assim uma linda floresta com cachoeira você vai clicar aqui na opção gerar imagens lembrando que na versão pro você vai ter 500 créditos ou seja, você conseguirá gerar até 500 imagens na versão grátis você poderá gerar 50 imagens agora nós vamos clicar aqui em gerar imagem ele vai gerar aqui 4 opções para você escolher a melhor para adicionar na sua história olha só que bacana foi gerado aqui 4 imagens eu vou escolher por exemplo essa segunda imagem aqui nós vamos utilizar dois recursos para a gente animar essas imagens a primeira é a imagem para vídeo e a segunda é a opção de captura mágica que logo a frente vocês vão entender para transformar uma imagem em vídeo você vai clicar nesses três pontinhos e vai clicar aqui gerar vídeo você aguarda que a plataforma vai transformar a sua imagem em vídeo na versão grátis você conseguirá gerar 5 vídeos e na versão pro tem mais créditos para você gerar e olha só a imagem transformada em vídeo ela deu movimento aqui abaixo na água e também na água que está descendo lá da cachoeira para você adicionar na sua história é só você clicar sobre o vídeo que ele vai ser adicionado aqui na página em branco que você adicionou você vai clicar e arrastar o vídeo aqui para o comecinho da página em branco e vai ampliar ela na página toda você amplia totalmente e depois você pode reposicioná-la agora nós vamos adicionar mais uma página clicando aqui nesse mais vamos voltar aqui no mais novamente e voltar aqui na opção de imagens você vem aqui do lado esquerdo em imagens e aqui abaixo você vai remover esse prompt e colocar o próximo para você gerar a imagem seguinte no meu roteiro vai anunciar o elefante Eloy e a lontra Lila então eu vou pesquisar aqui primeiramente a imagem do elefante eu vou colocar dessa forma um elefante fofo, feliz, no meio da floresta e vou clicar aqui em gerar de novo e novamente ele vai gerar as quatro imagens para que possamos escolher as melhores geradas as quatro imagens eu vou escolher essa segunda imagem mas todas estão bacanas representam bem o personagem do elefante Eloy vou clicar sobre a segunda imagem vou redimensioná-la clicando e arrastando e aqui na extremidade vou ampliar na página por completo aqui nessa mesma página nós vamos voltar aqui no mais e vamos pesquisar a imagem da lontra vou voltar aqui abaixo vou remover esse prompt e vou colocar uma lontra brincalhona no meio da floresta vamos clicar em gerar de novo as quatro imagens geradas eu vou clicar aqui na primeira que eu gostei bastante e agora nós vamos utilizar a função de captura mágica qual que é a função dela? ela vai desprender a imagem principal desse plano de fundo então eu vou deixar a imagem selecionada aqui abaixo nesses botões aqui você vai clicar nessa opção aqui de efeitos vai arrastar aqui para o lado e vai selecionar essa opção aqui de captura mágica ela também é da versão Pro e olha só pessoal essa função vai desprender esse personagem principal desse plano de fundo agora você clica aqui no plano de fundo vai excluir vamos arrastar a lontra aqui para o lado esquerdo agora nós vamos desprender o elefante desse plano de fundo você vai clicar sobre essa imagem vai vir em efeitos e vai selecionar a opção aqui de captura mágica para que possamos deixar dois personagens em uma única cena só ok? também foi desprendido aqui o elefante do plano de fundo agora você pode até aumentar um pouquinho a imagem do elefante vou clicar na imagem da lontra vou aumentar um pouquinho também e eu vou espelhar para que ela vire para o elefante você vai deixar selecionada a imagem da lontra aqui nesses botões logo abaixo você vai clicar nessa opção aqui de inverter e inverter horizontalmente agora vamos ajustar mais ela aqui agora nós vamos adicionar mais uma página vamos vir aqui no mais novamente e vamos pesquisar aqui a mídia mágica porque como nós colocamos naquele recurso de captura mágica saiu aqui dessa opção da mídia mágica então pessoal dessa forma você pesquisará todas as imagens da sua história para que possamos passar para a próxima etapa que será a etapa de animações dessas imagens e se você quiser colocar alguma imagem para vídeo você vai clicar naqueles três pontinhos e clicará na opção de gerar vídeo se não você vai só adicionando as imagens nas cenas desprendemos as imagens do plano de fundo para que depois possamos colocar uma animação que vai ficar bem bacana então pessoal eu adicionei aqui todas as imagens da história algumas eu gerei como vídeo agora nós vamos animar os personagens principais porque na hora que a gente for adicionar a transição ele vai vir com animação também você deixa o personagem selecionado aqui abaixo você vai passando aqui para a direita e vem nessa opção aqui de animar aqui vai ter diversas animações que você pode utilizar mas tem uma que combina melhor com esse estilo de vídeo que é essa opção aqui de deriva que ele vai dar esse movimento se você tiver a versão Pro você pode escolher a direção que essa imagem vai entrar se é de esquerda para a direita se é de cima para baixo eu vou diminuir totalmente a intensidade para que fique um movimento bem lento mas se você não tiver a versão Pro você pode deixar nesse movimento que vai ficar bacana da mesma forma eu venho aqui na próxima imagem na próxima cena clico no personagem do plano de fundo e logo aqui abaixo vem nessa opção de animar e coloco a opção de deriva selecionou uma vez ele já vai ter esse movimento para você tirar totalmente o movimento você dá outro clique e tira toda a intensidade desse movimento para que ele fique mais lento isso você vai fazer com todas as imagens selecionando vindo na opção de animar e adicionando aquela opção de animação em deriva agora aqui na primeira página você vai clicar nesse mais vai vir aqui em elementos e aqui nós vamos pesquisar por plano de fundo preto vamos vir em elementos gráficos tem várias opções aqui tanto Pro quanto da versão gratuita eu vou escolher uma das opções aqui em fotos logo aqui ao lado dos elementos gráficos eu vou colocar esse plano de fundo vou ampliar aqui na cena toda na página toda agora você vai vir no mais e ao lado aqui de elementos vai ter essa opção de texto onde nós vamos digitar o título da história vamos clicar aqui em texto aqui em cabeçalho que vai adicionar uma caixa de texto e aqui eu vou colocar o elefante gentil eu clico na caixa de texto e eu aumento o tamanho vou posicionar aqui em cima e vou vir aqui nessa opção de duplicar que vai adicionar outra caixa de texto vou dar dois cliques e aqui a gente vai colocar a lontra brincalhona vou clicar aqui na primeira caixa de texto e nós podemos mudar essa fonte logo aqui abaixo vai ter essa opção aqui de fonte você clicando vai subir as opções e eu vou colocar essa aqui DM Serif na caixa de texto de baixo eu também vou colocar aquela fonte com as duas caixas de texto adicionada que são o nosso título e o subtítulo agora nós vamos trocar a cor da fonte a primeira caixa de texto eu vou deixar no branco vou clicar aqui na segunda e logo aqui abaixo eu vou vir em cor eu vou colocar um tom amarelo uma cor amarelo agora aqui em cada cena você pode perceber que tem esse mais é aqui que você adiciona a transição então nós vamos clicar nesse mais aqui da primeira cena e vamos vir aqui em transição vai ter diversas transições aqui que você pode escolher a que vai combinar com esse título de vídeo é a transição chamada fluxo então você procura fluxo clica sobre ela e vai selecionar essa marca aqui para aplicar a todas as páginas então vamos selecionar que vai ser aplicado em todas as cenas da história agora nós vamos clicar no mais vir aqui em uploads fazer upload de arquivos e vamos trazer a narração que nós baixamos lá do site da Eleven Labs para que possamos sincronizar de acordo com cada cena vou vir aqui nos meus arquivos de áudio e vai estar aqui a narração que eu baixei eu vou clicar aqui nessa opção de ok agora nós vamos clicar sobre a narração que ela vai ser adicionada aqui logo abaixo de todas as cenas para que possamos sincronizar todas as imagens de acordo com essa narração agora nós vamos adicionar uma animação nesses títulos vou clicar aqui na primeira caixa de texto vou vir aqui abaixo em animação e vou selecionar essa animação aqui de rolar clico na segunda caixa de texto vou colocar essa mesma animação vocês podem perceber que os dois estão aparecendo ao mesmo tempo então para a gente mudar isso nós vamos ouvir a narração e ela vai falar o elefante gentil o elefante gentil agora que vai entrar e a lontra brincalhona nós vamos clicar aqui nessa caixa de texto vamos vir aqui nesses três pontinhos e vamos procurar aqui a opção de mostrar a duração vai estar logo aqui abaixo mostrar a duração essa fala vai entrar bem na onde que está essa agulha que foi onde eu posicionei a fala então nós vamos clicar e arrastar essa caixa de texto até esse momento vamos colocar também somente aqui na primeira cena vou voltar aqui no início o elefante gentil e a lontra brincalhona e agora o que você irá fazer você vai sincronizar cada cena de acordo com a narração então vamos lá essa primeira cena eu vou clicar vou diminuir um pouquinho só a duração dela no coração da floresta um elefante gentil chamado Eloy e uma lontra brincalhona chamada Lila tornaram-se amigos improváveis vou clicar na terceira cena e vou aumentar a duração Eloy com sua sabedoria protegia a floresta enquanto Lila espalhava alegria com suas brincadeiras certo dia uma parte da floresta pegou fogo então vamos aumentar até o momento que ela fala que a floresta pegou fogo a parte da floresta pegou fogo Eloy com sua tromba poderosa começou a apagar as chamas enquanto vamos aumentar a duração também dessa cena aqui juntos eles coordenaram esforços para salvar a floresta essa também vamos aumentar um pouquinho aqui na última imagem eu vou aumentar até a duração aqui do áudio da narração agora para ficar um vídeo mais dinâmico uma história mais divertida você pode colocar música de fundo e também alguns efeitos sonoros por exemplo eu fui na página da Pixabay você pode acessar lá no Google vamos aqui no Google novamente e eu vou pesquisar aqui agora por Pixabay vai ser esse primeiro site aqui e aqui você vai procurar a opção de efeitos sonoros está logo aqui ao lado de música e aqui nessa lupa de pesquisa você vai colocar o efeito sonoro que você deseja baixar por exemplo lá vai ter uma parte que vai falar que a floresta pegou fogo então eu vim aqui e digito fogo porque eu quero um efeito sonoro de fogo por exemplo e aqui vai ter um efeito sonoro de fogo eu venho aqui nessa seta ao lado do efeito sonoro e clico para fazer o download eu já tinha feito o download por isso que está perguntando se eu quero fazer novamente e isso você vai fazer com todos os efeitos sonoros que você deseja adicionar na sua história vem aqui pesquisa baixa e agora nós vamos fazer o upload lá para dentro do canva vamos voltar aqui no canva vamos vir no mais fazer upload de arquivo eu só clico e ele vai ser adicionado aqui para dentro do canva você vai fazer esse mesmo processo com todos os efeitos sonoros que você deseja colocar na sua história e a música de fundo você pode baixar lá na biblioteca de áudio do youtube studio ou baixar do google uma que não tenha direitos autorais para você poder usar na sua história e depois subir no youtube então vamos voltar aqui novamente no google e aqui você vai colocar https dois ponto barra barra estúdio youtube.com você vai dar o enter ou ok vai abrir o painel do seu canal do youtube studio se você não tiver não terá problemas que vai abrir um painel com o endereço do seu e-mail aqui do lado você vai selecionar esse ícone de música e aqui você fará as pesquisas das músicas que você deseja baixar vamos vir aqui nessa setinha e vamos filtrar por gênero e vamos selecionar essa categoria infantil e clicar em aplicar e aqui vai aparecer todas as músicas aqui infantis que tem disponível aqui na biblioteca de áudio você escuta e escolhe uma de sua preferência faz o download é bem simples você vai arrastando aqui para o lado até aparecer aqui ó fazer download todas as músicas que você clica vai aparecer aqui no cantinho a opção para você fazer o download feito isso nós vamos voltar no canva e fazer o upload daquela música que você baixou lá da biblioteca de áudio e a música que eu escolhi baixar de lá foi essa rainbow forest então vou clicar sobre ela para que ela seja adicionada no meu arquivo no meu vídeo vou clicar na música para que possamos diminuir o volume você vai procurar essa opção aqui de volume vai estar no 100 eu vou deixar mais ou menos no 20 pode ser 19 e você também pode adicionar os efeitos sonoros aqui na parte que vai falar da floresta eu baixei o efeito sonoro de pássaros que é esse Beards vou clicar e aonde eu deixar a minha agulha o efeito sonoro será adicionado eu vou deixar ele somente aqui nessa segunda cena então vou clicar aqui no efeito vou vir aqui nessa opção de dividir e vou excluir o restante e aqui também vou clicar sobre esse áudio vou vir no volume e vou diminuir e aqui quando vai falar do elefante eu baixei o efeito sonoro do elefante vou clicar aqui no mais vou posicionar a agulha onde eu desejo adicionar esse efeito sonoro e esse aqui elefante de 2 segundos ele está num volume bem alto então já vou diminuir também o volume e dessa forma você vai fazendo com todos os efeitos sonoros que você deseja adicionar vai procurando o momento que você quer adicionar eles posiciona essa agulha e clica lá em upload de um efeito sonoro que ele vai ser adicionado no momento que você selecionou e depois de você ter feito todo esse processo o seu vídeo vai estar pronto para que você possa subir no seu canal do youtube na sua rede social aonde você desejar divulgar o seu vídeo feito tudo isso agora a gente vai fazer o upload do vídeo pronto para o celular indo aqui nessa setinha acima e vamos clicar aqui nessa opção de baixar vai ser essa opção que divide o mp4 e vai ser todas as 11 páginas e eu só clico aqui em baixar que o seu vídeo será baixado no seu celular então esse foi o nosso conteúdo de hoje espero que vocês tenham gostado e que consigam fazer esse passo a passo caso você esqueça algum detalhe você pode voltar no início do vídeo assistir novamente e ver qual que é o detalhe que você perdeu para que você consiga criar o seu próprio vídeo no seu celular não é fácil eu sei que não é fácil mas insistindo persistindo você vai conseguir o elefante gentil e a lontra brincalhona no coração da floresta um elefante gentil chamado Eloy e uma lontra brincalhona chamada Lila tornaram-se amigos improváveis Eloy com sua sabedoria protegia a floresta enquanto Lila espalhava alegria com suas brincadeiras certo dia uma parte da floresta pegou fogo Eloy com sua tromba poderosa começou a apagar as chamas enquanto Lila alertava outros animais juntos eles coordenaram esforços para salvar a floresta juntos eles conseguiram controlar e extinguir o incêndio a história do elefante gentil e da lontra brincalhona tornou-se uma lenda na floresta lembrando a todos sobre a importância de unir forças aceitar diferenças e agir em conjunto para superar desafios pessoal muito obrigado por ter me acompanhado até aqui não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar seu like seu comentário e também compartilhar esse vídeo com algum amigo desde já eu agradeço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau